Olha, só relembrando aqui, Renato, a gente aproveita para... Falou agora há pouco da comenda aí do delegado, Zanata, vamos falar da Operação Draco 89, ela foi realizada hoje, nas primeiras horas da manhã, nas zonas norte e leste de Teresina. Ao todo, foram cumpridos, estão sendo cumpridos, estavam, né, que esse horário já deve ter terminado, né? Eles ficam apenas, acho que a partir das 10 da manhã, o delegado Charles já começa a fazer relatório sobre o que aconteceu, porque eles saem muito cedo, né, Renato? 5h30, 6h da manhã, para começar as apreensões. Ao todo, estavam sendo cumpridos 30 mandados judiciais contra membros de uma organização criminosa, e até a última informação que a gente teve, 15 pessoas foram presas, sendo uma delas no estado de São Paulo. A ação policial aconteceu nos bairros São Cristóvão, Parque Universitário, Planalto e Ninga, Vale do Gavião, Pissarreira, Campestre, Satélite, Madre Tereza, Vila Mocambinho e Vila Santo Afonso. Nossa! Quantos bairros? Um, dois, três, quatro... Dez bairros. Dez bairros das zonas norte e leste de Teresina, na Operação Draco 89. De acordo com o delegado Charles Pessoa, a operação é um desdobramento da prisão de um homem identificado como Cairon Cristiano de Macedo, que aconteceu em março do ano passado. Você está vendo, Renato? Há quase um ano, a polícia prendeu esse homem, e até hoje acontecem desdobramentos dessa prisão. Quase um ano depois ainda tem, viu, desdobramento. E essa, se eu não me engano, é o quê? A quarta operação desse ano, Renato? A Draco 89? Eu acho que seja a terceira ou a quarta operação desse ano. Pois é, o delegado Charles disse que começaram uma investigação no primeiro semestre de 2023, quando foi preso esse indivíduo chamado Cairon. E aí, desde a prisão dele, já conseguiram identificar vários membros dessas organizações criminosas que vêm sendo presos desde aquela data. Olha aí, eles estão desmembrando as facções a partir da prisão desse Cairon. A prisão que teve aí de uma pessoa no estado de São Paulo, o delegado destacou que o alvo é suspeito de integrar uma facção criminosa lá no estado paulista e que mantinha conversas diárias com os integrantes de uma célula criminosa aqui do Piauí. São as ramificações, né, Renato, que essas facções têm em todo o país. Elas não ficam concentradas apenas no nosso estado, né? E aí a polícia também tem que fazer as ramificações dela para a prisão desses indivíduos também em outros estados. Ali, você sabe um ponto que pouca gente toca e às vezes as pessoas não têm conhecimento. Mas o delegado Charles Pessoa, antes de assumir o Draco e de maneira muito acertada o secretário de Segurança, doutor Chico Lucas, o colocou para essa missão, ele passou quatro anos da gestão anterior, né, sendo diretor de inteligência da Secretaria de Justiça. Então, ele já vem de um monitoramento estadual e federal de faccionados. Hoje, o Piauí, ele é um modelo de Estado não convidativo a faccionados. Muitos deles estão sendo colocados a ir embora do Piauí, porque aqui há um mapeamento dos faccionados, dos que estão adentrando as facções e dos que já são ali, né, obviamente pertencentes há muito tempo. E por isso a polícia tem tido grande êxito nessas prisões. Vale destacar sem realizar nenhum disparo. Olha aí. E olha como a polícia chega... Eu fico impressionada, viu, Renato? Como a polícia chega na casa desses faccionados, eu acho que lá pelas seis da manhã, né, o horário é a partir de seis, né? É cinco e cinquenta, né? Eles chegam com... Como é o nome daquele equipamento que eles usam para arrombar a porta, meu Deus? Eu não lembro, sei que é um... Olha só, é um... Um canhão de ferro. Um barra de ferro desse tamanho, aí eles chegam dizendo polícia, empurra o negócio. Olha, se o faccionado não morrer do coração, tá tudo tranquilo, ele vai preso em seguida, porque o susto é grande, viu? Tu imagina o barulho que esses policiais fazem. Tudo tranquilo, todo mundo dormindo, né? E eles chegam com essa confusão aí. Olha, é para testar o coração de qualquer um, viu? Mas um trabalho... Ah, sim. É Ariad, né, não? Ariad? É, Ariad. O que é que é Ariad? O nome dessa barra de ferro que é utilizada para abrir a portão, a porta. Aí vocês acham que lá na hora da... São dez quilos de ferro. Aí você acha que lá na hora da situação, o policial olha para o outro e diz assim, me dá aí a Ariad para eu bater aqui, né? Não precisa citar, porque ele já sabe o equipamento que ele vai usar. Ah. Ele pode chamar de campainha, né? Me dá a campainha aí para a gente, né? Adentrar ao ambiente. Um dia desse eu vou trazer aqui a imagem. Tem um policial civil aqui no Piauí, que ele é famoso pelo chute dele, né? Ele chutou, ele foi entrar na casa do bandido, ele foi chutar a porta da casa do bandido, a porta abriu assim no meio. Meu Deus! Aí eu vou fazer uma montagem, um comparativo. Ele tem os arietes no pé, né? Minha nossa senhora, credo! Olha!